Hoje foi um dia muito importante para a Universidade, foi a primeira vez que se comemorou o dia do Empreendedorismo que planeamos voltar a repetir nos próximos anos. Nós, nesta primeira edição do concurso de ideias autónomas sustentável, conseguimos chegar até 40 estudantes. Foi um bom número para um início, para uma primeira edição. Claro que há muita coisa a melhorar, acima de tudo relembrar que este centro é um centro relativamente recente, portanto o objetivo é dar a conhecer aos estudantes que têm este apoio, que a Universidade lhes dá este apoio, portanto no desenvolvimento de ideias, desenvolvimento de projetos, no apoio ao desenvolvimento desses projetos. O nosso projeto chamado Dignidade Menstrual Capacitação Feminina é sobre agarrar em mãos uma problemática que afeta as mulheres de forma intensa, precisamente a pobreza menstrual, e trazê-lo a um contexto das mulheres que vivem em situação de rua, de falta de habitação propriamente. Como mulher e de onde eu venho, eu já tive dificuldades de ter água potável para conseguir-me manter de forma digna nesse período tão desconfortável que é o período menstrual. Apesar de Portugal estar muito mal classificado em termos do ranking de empreendedorismo ao nível universitário, nós estamos aqui para poder melhorar, para tentar conseguir com que os nossos estudantes consigam avançar no sentido de terem projetos que nos possam alavancar para uma posição melhor no ranking universitário na área do empreendedorismo. E é isso que nós pretendemos, portanto, numa próxima edição, fazer mais, fazer melhor, chegar a mais estudantes e criar cada vez mais projetos com uma importância significativa no âmbito do empreendedorismo e da inovação.